Vagam! Bundo! Tadadão! Tadadão! Bom, galera, vamos todos aqui com o seu... com o nosso LixoCraft. Se você não deixou seu joinha, já deixa esse, para não precisar da série inscrição até playlist. É isso aí, vagabundo. É isso aí, vagabundo. Pô, Chris, você já tá uma flecha na mão, olha aí. Sim, é. Tá bonito essa mão, olha lá. Agora eu tô com um pão flechado, ó. Caraca. É um pão flechado. Pão flechado. Nossa, velho, agora que eu vi minha vida e minha fome tá pro saco, velho. É, tá vendo? Pra te avisar. Caraca, mas o meu morria. Esse arca aí era que tava lá no baú, né? Não, é meu. É meu. Tô sabendo. Atira não, vagabundo. Tô com dois corações e meio. Eu quero uma espada dessa também, velho. Cadê? Vamos mostrar aqui, pessoal, como é que ficou, Chris? Vamos, vamos, vamos. Aqui vai ser o quartinho. Ó, com teto solar e tudo, hein? Teto solar e tudo, velho. Aí sim. Isso que é dormir olhando pras estrelas, velho. Ó, não tem como fazer um, apertar um botão aí, o bagulho abre assim, não? Você tá achando que isso aqui é o quê, Chris? Carro conversível? Não precisa ser conversível. Teto solar, pá. Hã? Carro com teto solar, Chris? Pô, não importa, eu sei qual que é. É difícil, não tem como fazer isso. Tem não? Sei lá, né? Não tem. Ah... Se tem, deixa aí nos comentários. Se tem, deixa aí nos comentários. Fazer... Aperta o botão, aí sai a parede assim... Isso é da hora, velho. Né? Sim, pra dia, deixa assim. Pra entrar a iluminação e a noite... Ou o contrário, sei lá. Sei lá, Chris. Depende de como vai estar o sol, porque aí você... Tá muito escuro, aí você abre pra poder ver as estrelas. Ó, que da hora. É... Então tá muito sol, você fecha pra não pegar sol. Olha aí. É... Muita meia. Se você sabe fazer isso, deixa nos comentários. Banda do Twitter, sinal de fumaça, assim existe. Sinal de fumaça. Às vezes você acha que não existe um negócio do Minecraft e aí você... Oh, existia! É... Olha os baús, a gente transferiu tudo aqui pra cima já. É. Tá bonito. Aqui a nossa parte de fornalhos. Só tá precisando de carvão pra abastecer isso tudo, Chris. Tá muito bonito essas fornalhas, inclusive, hein? Tá muito bom. Né? Style, hein? Não, eu tava pensando que ele deveria colocar esse workbench aqui, hein? Que que você acha? Eu acho uma péssima ideia. É que quando ele tava fazendo, o workbench tava aqui no cantinho. Chris falou pra mim... Pô, gente, eu tirei esse workbench daí, até que tá feio esse treco. Né? Ó, não tem nem sentido deixar o workbench aqui, ó. O negócio foi mó bonito debaixo da escada, cara. Eu nunca vi uma... Um setup de fornalhas tão bem desenhado. É, pô. Ó, tem risco de cair alguma faísca dessas fornalhas aqui no chão? Não, pode ficar tranquilo, Chris. É, né? Tem não. Tanto fogo aí, ó. Olha os nossos ovelhos, velho. Nossa, o tanto que tem, velho. Pois é. Agora eu quero ver o que que a gente vai fazer com tanta lã rosa. Né? A gente pode fazer vários porcos agora, Chris. Olha como que ficou bonito. Sim, olha lá, mano. Não tem mais a barriga. Vamos olhar o rabo. Só o rabo que não é de um porco comum, né? Porque a gente não faz... É. A gente não é comum, né, então? Exatamente. Só coisa especial. Aí ele... Só coisa especial. Aí lá, rapaz. Olha aí, mano. Ah, não. Tá muito bonito esse porco, hein? É, vamos subir pelo rabo dele. Que orgulho. Agora a gente entra aqui assim, ó. Olha aí. O porco mais lindo do mundo. Olha aí. Hum, eu vou fazer aqui as paradas já, Chris. Parada, é? Sim. Deixa eu fazer aqui... Fazer um monte, né? Vai que não dá certo. Um monte, é? Não sei nem o que a gente tá falando. É. Enquanto isso eu vou me divertir aqui. O que que eu vou fazer? Ah, não tem um bloco. Não tem um bloco? O que que você tá fazendo, Chris? Não faço nada. Onde você foi? Cris... Você entrou aí na caverna? Caraca, só que a bunda sumiu mesmo, velho. Ô, parece aí. Eu tenho presente pra você aqui. Ah, é? Presente? Sim. Tá me vendo? Não. Eu tô te vendo. É mais pra sua direita. Aí... Agora olha pra trás. Pra trás. Passou a traseira. Pra trás. Não, não é pra você se mexer. É só olhar pra trás. Pô, eu tava olhando pra trás. Para, para, para. Agora gira pra esquerda um pouquinho. Aí... Bora um pouquinho pra direita. Um pouquinho. Um pouquinho. Oi. Nossa, que vagabundo! Tô com essa cabecinha que eu tô. Pô, eu vi você sair pro mato, velho. Eu achei que você ia estar no mato. É que, Cris, vou te dar aqui as palavras. Na verdade eu saí, mas é que aí eu usei meu juts da transformação, do teleporte. O que que é isso? Presente, pô. Pra que tanto? Porque eu sei que você vai quebrar um. Barcos. Barcos. Muitos barcos. Barcos. Barcos! Tem água aqui, é? Tem. A gente descobriu que é dia, velho. Pra cá, ó. Ah, é. A gente tá, tipo, bem próximo do mar, velho. Eu tava querendo ver se a gente descobre alguma coisa. Ó, achou! Vai botar água aqui, ó? Sim. Soba aí, Cris. Pode entrar. Tá vendo que tem umas abóboras aqui, Cris? Ó. A bábara. A bábara. Podemos fazer algumas coisas com as trecas aí também. A bábara. A bábara. Olha lá, já tô vendo o mapa lá. Onde que é? Viu? Não é muito longe não, velho. É pertinho. Pô, mas aí... Só tem um desfiladeiro aqui na frente. 20 mil versões de Minecraft ainda. O barco é essa casca vagabunda, essa canoa vagabunda. Né, velho? Devia lançar um track press, que dá pra andar dois, né? Né? Que que custa? Pô, o que que custa botar um barco cabo 2 dentro, velho? Tão difícil. Né? Um barco um pouquinho maior. Podia ser as caixotes ainda, as caixas de papelão. Mas, pô, faz a maior. Né? Ok. Left shift, tu desmalte. Ok. Left shift, você sai do barco. Ok. Eu vou... Aperta o shift pro sprint já, vai? Não. Isso é outro jogo. Tô gabando. Aí, olha pra ser de barquinho. Olha o povo ali embaixo. É... Cheio de povo. Olha lá, tô vendo ele ali. Cara, eu acho que esses povos deviam atacar, tá? Quer ser violento assim, sabe? Caraca, é tipo Kraken, Cris? Sim, se passasse, ele jogava os tentáculos em cima do barco, assim. Tem floresta ali de... Mas engraçado, a sua capa fica voando. Parece uma abelha. Sim, a sua também, velho. Ai! Seu bate não quebrou. Olha lá. Vai na frente. Opa! Que? Olha o que que tem ali na frente, Cris. Na praia. Um cactos? Não, é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar? Parece um cactos isso aí, hein? Ah! De perto sim. Ah! Olha! Fazer o que? Cachaça? Pô, o barco não quebrou mais não, velho? Acho que não quebrou mais. Bate aí com tudo. Não, meu barco tá indo embora, Cris! Puf! Bate aí! Pô! O barco tá indo embora sozinho! É! Ok, eu vou ficar aqui, tá? Eu vou pegar esse treco aqui. Você vai querer pular no meu barco. Não. Não mané pra quê? Nossa, essa cápisu tá muito estranha, velho! Agora que eu vi! Vi. Muita de gunas. Ok, eu tô aqui com... Você pegou um, né? Tô com três caxos. Tô em nada. Não velho. Três canais de açúcar, Cris. Que aqui dali? Tem mais? Pô, velho, a gente precisa disso aqui pra fazer umas paradas, velho Eu acho que era livro, né? Opa, tem uma ilha ali também O que é isso? O que? Foi seu ou foi algum bicho? Bicho Não sei O que você tá falando? Você vai subir aí na tua mão aí, já É o cano de açúcar, pô É você, vai gastar nas flechas aí, velho A flecha é sua mesmo Olha que ator Você não acertava você e não acerta no barco? Opa, tem mais cano de açúcar ali, Cris Acabou Acabou Opa, achamos um bioma de... Ah, não, é só uma ilha Bioma de açúcar? Fica um bioma de neve, de areia, quer dizer Vamos ver Ó, não quebra mesmo, não, velho Vamos ver Fica parado, barco Olha lá Ele começou a estar sozinho, Cris O meu tá se me ouvindo sozinho, gente Aham É, sério Oi O gabundo Deixa eu ver o que tem aqui em cima Meu, 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 aí, cara Bate no barco Ó Olha lá, você bateu, velho Nó, Cris A gente pode fazer um futebol, velho Barcou a bola, velho Barcou a bola, velho Vamos lá Cadê? Ó Ah, quebrou Aqui tem muito forte Estourou a bola, velho Que merda Nossa, senhora O barco era invencível, né? Pô, achei que era, velho Não é não Opa, tem mais ovelha ali, hein Se a gente precisar Não, vou bater com toda a velocidade Fica olhando, fica olhando Me arranchei Quebrou O que aconteceu? Quebrou Como quebrou? Bateu no No quê? No Kraken aí, ó Seu vagabundo Não, não dá caramba Não Por isso que eu tirei mais barco Saber que ia quebrar É pra cá? Nem sei pra onde A gente tá só andando, velho Só andando que você vai voltar pra casa Eu sei, tem um negócio verde ali Também sei Quer parar aqui e voltar a pé, Cris? Não dá pra voltar de barco? Não, né Tá muito longe, velho Tipo, imperdível Olha, uma caverna, Jean O que que é aquilo ali? Ela quebrou o barco Bati no maior pinote Nossa, velho Eu vi um arqueiro ali Com uma roupa de couro Velho Aí eu falei Pronto, tem um bicho que é um demônio Bem em cima de você aí, viu, Cris? Como em cima de mim? Não tem nada aqui, Jean Continua subindo aí pra você ver Nem existe esses bichos do Minecraft Continua subindo Arqueiro com roupa de couro Que é o Robin Hood? É, velho Aonde? Bem nessa frente Ai, meu Deus Tem mesmo Tem três bichos atrás de você, Cris Ok, vamos sair desse track aqui Vamos pra casa Quebra o barco Vamos matar ele, Jean Ele deve dar muita coisa Vai querer dar a roupa dele, né? Sim Então vai Você que tem a espada, velho Você que tá com a espada boa, Cris Ok, morreu Caiu o quê? Aqui morreu também Deixa eu ver Peguei dois ossos e duas flechas Que bosta É, não peguei nada, mano Acho que eu roubei tudo Tem mais arqueiro ali, velho Ladão Quer matar esses arqueiros, Cris? Pra gente pegar os ossinhos dele? Pode ser Vai precisar, né? Sim Bom, dá pra... Opa, tem creeper ali também Dá pra gente fazer bone meal e... Ai, meu Deus Cris, tem muito bicho aqui, velho Mata tudo Vai, mata o arqueiro Nossa, uma só Muito forte Ok Tem um psst aqui Ai, não Não Vagabundo O que foi? Você quer matar o do coração? Ele morreu Você vindo pra trás e empurrando Você vai pra frente É, eu vi É, eu vi É o contário, velho É engraçado Ok, mais arqueiro Sai daqui Bate no arqueiro Ai, tem um buraco Ai, tem um creeper Vamos pra casa, Cris Eu quero ir pra casa Pra cá Vamos seguir o pontinho verde Só vou correr Não quero nem saber Ai, para, ô Vai te ajudar a correr Ai, meu Deus Eu não vi creeper nenhum Já tá me enganando Eu vi Ok, tem uma ovelha ali na frente Um negócio branco Eu não sei o que é Deve ser uma ovelha também Você tá vendo a casa lá, Cris? Claro que eu tô Eu tô até na frente, ó Ok, eu acho que não tem Nenhum bicho aqui agora Tá de boa Pô, você tá muito lento, Cris Por quê? Porque eu tô lento? Eu tava nadando O que você fez comigo? Fiz nada Hã? Eu não fiz nada Eu sei que é ruim pra nadar, Cris Eu não Eu sou, tipo Gustavo Bosch, rapaz Blando pra caralho Caraca Achei que você ia falar Só tipo Acomen Fala com peixes Um Fala com peixes Fala com peixes